Mais uma vez, pela bondade de Deus, estamos juntos para o nosso Profetizando Vida. Um encontro diário com a Palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, para experimentarmos tanto do amor, da bondade e do carinho do Pai Celestial. Esse é chamado domingo, o domingo de carnaval. Um dia, onde tantos clubes estão assim, lotados, lotados. Ninguém mais pode entrar e ter até uma placa, lotado. Mas o que as pessoas vão procurar ali? Procuram uma coisa chamada alegria. Procuram algo chamado paz. Procuram algo que venha dar para eles um prazer. Então, levam as crianças, os adolescentes, os jovens vão, até os adultos. E até pessoas velhinhas vão também, em busca de uma coisa, qual é? Alegria. E alegria para preencher um vazio da alma. Alegria para trazer sentido para a vida. Alegria para ter momentos assim de prazer, de contentamento, de sorrisos. Mas esquecem que muitas vezes depois do carnaval vão colher tantas lágrimas. Hoje é domingo. É o primeiro dia da semana. Mas, para o cristão, o domingo é um dia um pouco delicado. Diferente dos outros. Porque no primeiro dia da semana, nós celebramos o quê? A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Em outras palavras, ele inaugurou para nós uma nova oportunidade de vida. Ele inaugurou para nós esse prazer tão grande de viver com ele, para ele e para a glória dele. Tudo passa a ser tão diferente. Então, durante esses dias, chamado carnaval, é uma festa da carne. É uma festa, quando eu falo carne, é assim, dessa estrutura do homem. Que é uma estrutura assim, tão volátil. Uma estrutura assim, que é só de prazer. Sabe, é o beber, é o comer, é o dançar. É fazer sexo, é isso e aquilo, é o outro. Mas no final, termina. E quando termina, o carnaval, terminou o quê? Toda aquela alegria. Mas hoje, é algo para você pensar de um modo bem diferente. Porque tudo que Deus faz, não é uma coisa assim, tão pontual. É algo como se fosse linear. Compreende? Andar com Jesus é sempre algo tão maravilhoso. Não existe um período para pular, 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 pular. Ou seja, cantar, cantar, cantar. Festas da carne. E muitas vezes, são músicas tão sensuais. Músicas que fazem um apelo só de sexo. E outras vezes, de mentira, de deslealdade. De casamento que acabou, que vai acabar. De adultéria, de fornicação. Tantas coisas assim. Sim, mas há algo que é diferente. Porque as pessoas podem conhecer algo. Uma verdadeira alegria. Quando eu leio, por que que durante esses dias, Deus permite o carnaval. Não é a vontade dele o carnaval. Não é. Mas Deus deu ao homem o quê? O livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Você é livre. Livre. Se quiser cortar a sua mão, você corta. Mas depois você vai ficar sem mão. Vai sofrer as consequências. Se quiser furar seu olho, você fura. Entende? Você tem liberdade. Fazer o que você quiser. Mas o que vem depois? As consequências. As consequências. Mas também é tão diferente as consequências que o carnaval te oferece. E as consequências que Jesus te oferece. No carnaval, as consequências são as mais terríveis. Aquelas que envergonham você. Mas as consequências de caminhar com Jesus é diferente. Houve um momento que ele diz assim. Olhe para mim. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Sabe, Jesus promete alívio. Não é mais peso. Algumas pessoas dizem assim. Mas eu achava que ser cristão, ser um crente, não tem alegria nenhuma. É porque você não conhece. Se algum dia você participar de um culto aqui na Lagoinha, você vai ver momentos de alegria, de aplausos, de uma alegria tão diferente. Não uma alegria movida à sensualidade, mas uma alegria do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito é alegria. Mas é uma alegria que independe do ambiente. É uma alegria que independe daquilo que os nossos olhos contemplam. É uma alegria tão grande dentro de nossa alma. Houve um momento que os discípulos de Jesus estavam fazendo uma festa. Muito alegres. Todos eles alegres. Porque estavam vendo Satanás sendo esmagado, Satanás saindo da vida de pessoas, vendo curas e tantas coisas. E eles estavam muito alegres. E Jesus diz assim, olha, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque o seu nome, o nome de cada um de vocês, está escrito no livro da vida. A maior alegria que você pode experimentar aqui na Terra é esta alegria de saber que você pode ter o seu nome arrolado no livro da vida. Sabe? Tudo muda. Tudo muda. Quando essa certeza invade seu coração. Tudo na vida é uma escolha. Você pode ir para o carnaval ou não ir. Compreende? Você pode vestir um terno ou só usar uma camisa. Não faz diferença nenhuma. Deu para compreender? Eu posso ter esse terno aqui azul, como podia ser também branco, vermelho, preto. Não importa. Compreende? Tem coisas, escolhas que nós fazemos que não tocam a nossa vida. Que não tem, assim, consequências tão terríveis. Mas agora, dentro desse espectro do carnaval, aí tem essa situação complicadíssima. Sabe por quê? Porque a pessoa fica cega. Ela vai se alimentando exatamente da lacívia. Quanto mais lacívia tiver, quanto mais sensualidade acontecer, quanto mais gritos, quanto mais blasfêmias até contra o próprio Criador, mais prazer lhe tem. Mas isso é uma coisa louca. Louca. A Bíblia diz assim, diz o louco no seu coração. Diz o nécio no seu coração. Sabe o que a Bíblia diz que ele diz? Não há Deus. Não há Deus. É o nécio. O nécio é aquele que não tem mais razão. É o louco. Então, quem vai para uma festa de carnalidade é um louco, sem razão. E ele vai colher aquilo que ele planta. Muitas vezes, não é ele que colhe, mas a família vai colher. Os filhos colherão, sendo que ele pode ter algo tão diferente. Eu vejo de um modo carinhoso aqui em Lagoinha, no dia de domingo, no dia de carnaval, o templo cheio, os pais levando os filhos, os adolescentes chegando, os jovens, os velhinhos vão. Por quê? Há um outro prazer. Sabe? Há um outro tipo de comida. Há algo que dá prazer. Por exemplo, assim, não sei se você já viu, porco. Na minha casa, quando eu era criança, nós criávamos porcos lá em casa. E eu buscava lavagem na casa dos vizinhos. O que é lavagem? É resto de comida. Aquilo muitas vezes estava até apodrecido, mas alimentava os porcos. O porco come porcaria, não é assim? Mas você, você é também aquilo que você come. A Bíblia diz de uma forma tão grande. Jesus falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando eu leio a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela que me alimenta, ela que me sustenta, ela que traz propósito, sentido para o meu existir. Não é porque eu sou pastor, não. Qualquer pessoa que vem para o Jesus, quando ela escolhe mesmo caminhar com Ele, ela nasce de novo. Tudo é diferente. É como a lagarta que vira a borboleta. É algo que nunca mais a borboleta quer virar a lagarta. Por quê? Agora ela tem asas, ela tem outro tipo de alimento. Ela pode viver de algo tão glorioso. Por isso que o Senhor Jesus sempre batia numa tecla assim. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Uma pessoa que nasce de novo, não frequenta carnaval. Uma pessoa que nasce de novo, não tem mais esse apetite para o carnaval. Nem para assistir. Ah, uma escola de samba. É tão bonito. As danças, o enredo. Mas você não sabe toda essa situação tão carnal, tão demonizada. E que muitas vezes entra dentro da sua casa. E muitas vezes traz exatamente aquilo que não é para existir. Durante o tempo que eu estou ministrando no seu coração, sua casa vai sendo cheia da bênção. Porque a palavra do Senhor diz assim, vós sois a luz do mundo. Esse ambiente onde eu estou está iluminado. Agora é noite. Mas o que acontece? A luz está aqui. Quando você acende as lâmpadas, as trevas vão embora. Assim também na sua vida. Quando você escolhe Jesus, as trevas vão embora. Os valores são outros. E esta realidade passa a ser o seu patrimônio. Sua alegria maior. Ah, como eu gostaria tanto de ver você, toda a sua casa, novamente servindo a Deus. E sabe, você já teve tanto prazer nas coisas de Deus. O texto da palavra diz, alegria de ir na casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Não apenas só você, toda a sua casa. A escritura diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Toda a sua família vai ser salva. Toda a sua família vai experimentar algo tão glorioso que é experimentar um pouco do céu aqui na terra. É algo, só Deus pode fazer isto. Então, se é uma escolha, hoje é domingo. Esse dia tem que ser um dia diferente pra você. Eu não sei onde você está, mas eu sei como você pode estar. Se você está aqui em Belo Horizonte, como que pra nós seria uma alegria tão grande ter você conosco aqui na Matriz da Lagoinha. Nosso endereço é este que aparece aí. Rua Manuel Macedo, 360, no bairro São Cristóvão. E as nossas reuniões hoje é o dia todo. Às seis da manhã, às oito, às dez, às treze, às quinze, às dezoito, às vinte e trinta. Todos esses horários. Temos classes para as crianças, para os adolescentes, às dez e também às dezoito horas. Será pra nós uma alegria tão grande ter você aqui conosco. Ou se não, você pode assistir pelo YouTube, pela rede sub de televisão, às vinte e quatro horas, todas as maneiras, pelas redes sociais. Você pode participar dos cultos. É algo tão maravilhoso. Pelo YouTube, o culto vai ao vivo. E você pode mudar o ambiente da sua casa, deixando que a luz do Evangelho, a verdade das boas novas, envolva não apenas você. Porque a promessa do Pai é essa. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. O propósito de Deus é que toda a sua casa seja salva. É que toda a sua casa experimente o favor do Pai Celestial. A vontade do Pai é que você experimente algo tão celestial. Sabe quando? Hoje mesmo. Sabe que hora? Agora. Nossos telefones estão em ao seu dispor. Vinte e quatro horas. Você pode ligar. Queremos te ouvir. Como? Me ouvir, sim. Queremos ouvir você. Queremos dialogar com você. Mas queremos que você ouça o plano tão maravilhoso que Jesus tem para a sua vida. Nossa história é marcada pelos recomeços. E hoje pode ser algo tão maravilhoso. Um recomeço na sua vida de paz, de graça, de perdão. E acima de tudo, de uma alegria tão grande que só Deus pode oferecer. Considere essas palavras, aceite o meu convite e esteja pronto para receber tudo que o Pai tem para o seu coração. Amém.